Música Revista Agrícola passando aqui em Londrina hoje na quarta edição do Superagro. Nós estamos fazendo uma cobertura toda especial com as grandes empresas que estão expondo seus produtos e apresentando as suas novidades para o mercado. E ao meu lado aqui está o Bernardo Nogueira, ele que é líder comercial de proteção de cultivos a nível de Brasil. E nós vamos bater um papo com ele, falar sobre ele, sobre essa questão do RANDAP, um produto que é líder de mercado há muitos anos em todo o Brasil. Bernardo, fala um pouquinho para nós desse segredo do RANDAP ter essa liderança há tantos anos aqui na preferência do produtor. Marcelo, é um prazer falar com vocês. O RANDAP, essa liderança de mercado que ele tem já há mais de 30 anos, se dá a duas coisas, confiança e qualidade. O produtor sabe que usando o RANDAP ele vai ter sucesso no manejo das ervas aninhas na lavoura. E porque o produto tem realmente qualidades intrínsecas superiores. Então a gente faz bastante pesquisa para o desenvolvimento de sulfactantes, que ajudam na penetração da planta. E qualidade, porque todo o processo de produção do RANDAP ele é feito dentro da Monsanto. Do começo, desde a mina, da exploração da matéria-prima, até o produto chegar no agricultor, ele é todo feito pela Monsanto. Então a gente tem controle total da qualidade do que a gente está vendendo. A nível de Brasil, igual a sua área de atuação, a gente percebe que a eficácia desse produto é muito grande em quem utiliza ele. Sem dúvida, sem dúvida. De norte a sul do Brasil, é o produto mais utilizado na agricultura brasileira e mais utilizado na agricultura mundial. Perfeito. Bernardo, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema RANDAP Red Plus Soluções de Manejo. O que é esse projeto? O que é esse sistema? Perfeito. O sistema RANDAP Red Plus é um conjunto de recomendações para o agricultor da melhor forma de manejar a sua lavoura. Então ele consiste não só da utilização dos nossos produtos, mas também de boas práticas agronômicas. como cobertura, rotação de princípios ativos e coisas que vão ao curto e longo prazo ajudar o produtor a ter uma lavoura limpa e produtiva. Para a gente poder encerrar, Bernardo, gostaria que você falasse um pouquinho, a primeira vez que você me disse que está participando deste evento, você falasse um pouquinho deste evento, o que você está achando, como você está avaliando essa quarta edição do Superagro. Eu estou muito feliz de estar aqui. A Superagro, a Agro 100 é um distribuidor muito parceiro nosso. O RANDAP é exclusivo dentro da Agro 100, isso me dá muita satisfação. E não só o evento está muito profissional, a gente espera receber aproximadamente 4 mil agricultores que vêm atrás de conhecimento. Esse é um evento técnico em sua base e é muito bacana ver isso, essa troca de informações com o agricultor, de boas práticas e o agricultor se capacitando para produzir cada vez mais, de forma cada vez mais sustentável. Com relação a, quando se fala em Monsanto, se fala de uma gigante do agronegócio. Com relação ao produto, existe essa disponibilidade para todos os agricultores que fizeram essa opção? Com certeza, com certeza. Marcelo, o RANDAP, ele não só é líder de mercado pela qualidade, a confiança que a gente comentou antes, mas ele também, a gente possui um portfólio de produtos. Então, dependendo da necessidade do agricultor para cada momento, ele pode contar com algum produto da linha RANDAP. Então você ouviu aí, né, mais uma entrevista aqui da Revista Agrícola. Nós falamos agora com o Bernardo Nogueira, ele que é líder comercial de proteção de cultivos. Revista Agrícola, colhendo o melhor do campo.